Vem aqui simplesmente fazer o meu free como seu boné Eu sou um zumbi, mas meu parceiro, o talento você distingue Como um zumbi eu vim causar o seu apocalipse É isso meu parceiro, meu parceiro eu não me incomodo Seu mundo chegou e ele já botou o fogo Mudei o fogo e meu parceiro eu desemprei Eu fiz seu flip, fiz o seu mundo de inferno Aê parceiro zumbi, você desce na ladeira Zumbi porra nenhuma mano, você não parte de uma caveira Aê parceiro agora que eu chego no amor Cala a boca mano que você não é compositor Isso mano, agora que você é engraçada E cala a boca mano e volta lá pra sua quebrada É meu parceiro, de tudo é verdade Como uma caveira representa igualdade Igualdade entre todos, todos são ossos brancos Eu tô aqui com o meu rap, eu sou frango Mano, você é uma caveira, cê tá no microfone Você é uma caveira, sim, deve tá passando fome É isso mano, aqui, você é um moleque Cê tá passando fome, assim, pega mais conteúdo do rap É meu parceiro, de tudo isso, tô gente Não passo fome como até as tuas parentes Então eu vou com o seu fome forte Eu tô aqui, tô chapado Cê pega minha parente e eu vou na trilha Então deixa, mano, porque aqui eu vou fazer um carinho na sua prima É isso mano, aqui, bagulho é consciente Cala a boca que hoje eu vou contar um vírus na sua mente Amém É isso família, Globo Espírito terminou, ele começa Fala DJ Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Vírus, vírus, vírus Ae, cê falou, mano, eu falei que você é vírus Eu faço voador, você é vírus, mano Porque cê é um computador É isso mano, aqui vê se pode, com pra dor porra nenhuma, mano Cê não passa de um laptop Ae, meu parceiro Aí parceiro, tem mais duas, agora que eu pego seu rim É isso mano, que é o seu fim É isso mano, agora que eu sou o odiando Cala a boca, mano, pô, cabelo, parece muito tonto É meu parceiro, de tudo eu te passo o recado Um MC sem talento foi detectado É meu parceiro, vem sim, atira Você é o vírus, mas eu sou o ô Ae, 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 lá Aqui principalmente, aguarda a tua vez Eu tô aqui, se você vir de novo, te faço de freguês Aqui eu continuo bem firmão Eu te esculacho, porque você só passa de um cumprão Ah, é sim mano, agora que eu sou inconsciente Já que eu sou o vírus, mano, eu tô tudo em todo na mente Ae parceiro, agora que eu sou o meliante Como que você se sente perdendo para o unifiante É meu parceiro, esse é o meu invento Você é o vírus, mas nesse vírus falta talento Por favor, você chega com a verdade Tá faltando nesse rap a tua humildade Ah, eu sou humilde sim, mano Eu faço na emoção Você tá com vírus, eu cuido Você fica em manutenção É isso, mano Humildade, cala a boca, parça Porque, mano, aqui no rap Você tá de palhaçada De tudo isso, com rap você sonha Você tá em pira Você é uma babonha Então, por favor, de princípio Eu tô aqui, mas você eu não distingo Fechou Oh, caralho Pela ordem, cês ouviram, cês decidem Manulo para Globes Pinto Mas não é pra ser assim? É só Globes Nossa, eu não sabia Manulo para Thanos Por vocês, um a zero Thanos Jurados votam em 3, 2, 1 Terceiro round Para aí, pai Foi dois terceiros, né? Terceiro e terceiro Quem vai? Estamos na voz Terceiro e decisivo round Se matem-se Fala, DJ De tudo isso, eu faço o meu arco Uso o corpo delinquente pra vos tampar buraco É isso mesmo, faço um bem pra comunidade Enquanto você não representa a verdade Simplesmente você acha que vai mandar bem Mas eu vou te mandar para o além E meu parceiro de tudo Esse é o entregado Agora você vai morrer no frio do gelado Ah, mano, cê falou de pamonha Cê fala a verdade Cala a boca, eu pamonha Eu sei onde fico a minha cidade É isso, mano Agora que você vai acabar Porra, mano Respeita que a equipe irá se acabar E, mano Nem cala a boca Você não fala Aê, parceiro Que no rap Você toma fala É isso, mano Agora que eu vou no ego Sai daqui, mano Vai, trabalhador Porque você trabalha Porque é um traveco É, meu parceiro Eu tô em Tracicaba É nessa batalha Que a tua vida se acaba É, meu parceiro Hoje tem a sua morte Eu esculacho Você, sua família E tomo corote Ah, eu tomo corote Sim, mano Eu dou um corte Aê, parceiro Agora que você não passa De um fracote É isso, mano Aqui eu mando na proposta Eu fumo maconha Mas do rap Você que é uma droga É, meu parceiro Lembrou da pamonha Eu fumo a minha própria maconha Enquanto eu tô chapado De um natural Esculacho De você Porque você é MC normal Ah, eu sou MC normal Para cala a boca Aê, parceiro Que no rap Você tá de toca É isso, mano Agora que eu mando no talento Cala a boca, mano Que você não tem o crescimento Fechou Vocês ouviram Vocês estão ligados Pela ordem Barulho para Gloves Barulho para Thanos Para vocês 1 a 0 Thanos Jurados em 3, 2, 1 Thanos 3 a 0